Quem ama do... Dona Maria! Me explica! Só me responde uma coisinha! Posso tacar na tua filha? Tacar na tua filha? Posso tacar na tua filha? Posso tacar na tua filha? Posso tacar na tua filha? Tacar na tua filha? Posso tacar na tua filha? Tacar na tua filha? Ô seu João! Posso tacar na tua filha? Musa eu não sei seu nome, aprendi só da sua filha É o matão de Eloá, a famosa transarina É o matão de Eloá, a famosa transarina É o matão de Eloá, a famosa transarina Posso tacar na tua filha, tacar na tua filha Ô ô ô Tzinho, para de estourar desse jeito aí, truta Você continua estourando desse jeito e lançando hit aí, os cara vai ficar bravo, truta Ô tem espaço, bota todo mundo no funk, ladrão, não é assim não Dona Maria, me explica, só me responde uma coisinha Posso tacar na tua filha, tacar na tua filha Posso tacar na tua filha, tacar na tua filha Musa eu não sei seu nome, aprendi só da sua filha Musa eu não sei seu nome, aprendi só da sua filha É o matão de Eloá, a famosa transarina É o matão de Eloá, a famosa transarina É o matão de Eloá, a famosa transarina Posso tacar na tua filha, tacar na tua filha Posso tacar na tua filha, tacar na tua filha Posso tacar na tua filha, tacar na tua filha Posso tacar na tua filha, tacar na tua filha Ô ô ô Tzinho, para de estourar desse jeito aí, truta Você continua estrando desse jeito e lançando hit antes de cá vai ficar bravo e troca Ou tem espaço pra todo mundo no funk, ladrão, não é assim não